A Mãe, meu jogador do cara. Ah! Ah! Eu sou a primeira tênis, eu sou o tênis, eu gosto de ir teólicas. Ah! Não, não, não. Deixa. Deixa agora, primeiro é que vai. Ah! 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 Pronto! Ah! 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 C cálera, para casar! Ah! Peta-Dic Мы стали! C-و-U-U-U-U-U-U-Uuv! Pau-P Tao! Ah! Ah! E aí Ela diz assim, eu disse, não... Então conheçam-se aí. Ela disse, mas ela vai, ela vai. Ela vai, ela vai, ela vai. Ela vai, ela vai. Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. Ela disse, vai jogar os olhos, vai. Ela disse, vai, ela vai. Eu acho que não vai mais ver. Ela disse, ah, ah! Ei, ela vai. Eu tive a tecido, mas eu vou me mostrar. O Flávio, você não pode... Ó Fabiana, ó Fabiana. Este filme não pode ocorrer em nenhuma organizada. Vê-se a Erika como se fosse um filme, não é? Eu vi-lhe a Suína quando ela estava a filmar. Temos que ir até alguém com elas não se posar. Quanto atrás? Há onde? Há outras horas? Está ali? Está lá? Está lá? Está lá? Está lá? Está lá? Está lá? Não, é um palácio, não é? É um palácio. Tudo que eu tenho a ser e um palácio. Foi o filme de Capores, amado para Marconi. Do Afilhar Marconi. Come a ir lá. A aerometrica lhe faz a aerografia! E as duas sister. E aí a Marconi! Eu não queria hidrofino, não é? Aparece a ecografia do bebê, ela a fazer a ecografia e o marido está a filmar a ecografia e eu ouço o médico o que é que está a dizer, explicar a ela, de concertar o bebê, mas de um quarto de bebê, ele deve ter sido mais confio, um monte de comer, mas não dá para essa pequena de fio no meu concerto. A sala de bares, a sala de bares é assim, os pacacinhos que bebê é assim, é verdade, que viriam sempre ao lado, apertar o amigo, vê-se-a lá dentro, dentro do marido, vê-se-a lá em casa, vê-se tudo. Vá-se no fundo! Não é que eu te falo, por conta coisas assim, vocês compara Gudora, pois não nos chamarem da luzão. 度re Batman Ah, eu disse isso, olha, eu tenho uma coisa agora, eu os gargues já não estou a me sentindo. Não faz mal o caberinho, mas é com o outro. Está mais no policiais? Ah, faz mal a senhora, mas já está aqui? Já está aqui a lua, não! O mato! O mato! Não da! O que é que gostou? Não foi uma... ... que era igual a pessoa. Ah, aquela pequena da viva na escola. Eu escolho o Paulo, porque é o Paulo de Justa Maneira mas atrás, há sempre que eles seguirem os seguidores de corpo. Quis até a frente. O que é que eles viram? Não é como quem se está a pôr em posição de desenho. Olha a primeira! Olha a príncia! Ela disse que era uma menina com sapo para o pão. Olha o André! Olha uma menina para levar-te para o Canadá! Ah, ela já está sendo um sapato! Olha aqui! Olha aí! Queimas-te! Não! Joana! Ela já falou alguma coisa aqui? Não! A cara e a mar! A avó às vezes! Maldito! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! É a mara porra! Porra, você que faz a primeira apresenta de papai e meu irmão! Sim! É uma coisa que eu sou linda! Ai, Jesus! Não, não! Não, não! Não, não! Olha um papai onde está! Não, não, não! Não, não! Mas está... Ele falou! O que é isso? Sem dúvida. Ué, pá! Diz porra! Anda! Anda! Não, não chaves, não! Olha a porta, Anda! Puxa, puxa a porta! Diz! 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 Diz!